E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Igor E galera, seguintes, estamos de volta com o GTA V Online, corridinha marota com a galerinha Salve pra todo mundo aí que eu vou passando o nome aqui devagarzinho Tem 3 segundos, dá tempo, dá tempo, dá tempo, chegou em mim, chegou em mim, chegou Eu acho que quase cheguei em mim, não sei Estamos aqui sozinha, acabei de gravar com o Rickzal, as corridinhas estão aí no canal Eu acho que é de ontem, de antes de ontem pra vocês aí Eu gravei tudo no mês de dia pra mim me adiantar por causa do Natal, gente Eu tenho que me adiantar vídeo, senão a gente fica sem Então a gente tem que manter o fluxo de vídeos aqui no canal E corridinha fantasma, tá, pra poder relaxar Eu já passei muita raiva hoje com corrida GTA e corrida padrão, não dá não Eu tenho um problema em estresse com corridas GTA e padrão Não dá pra jogar, os caras não são honestos, entendeu? Os caras não sabem jogar o bagulho, quer fazer a gente passar raiva E a raiva é tensa E galera, temos uma notícia boa também pra vocês aí Que estão curtindo o canal, estão curtindo tudo aí E quer participar também, chega junto aí Meu Skype tá aí na descrição, Skype de inscrito, tá Porque meu Skype pessoal, que eu uso pra gravar mesmo com a galera aí Não vai tá não, mas o Skype de inscrito que eu criei pra poder fazer com vocês Então, é, cai certinho, ainda bem Então o Skype tá aí na descrição O Twitter também, segue lá, é importante você seguir no Twitter Que sempre eu posso postar alguma coisa lá pra poder chamar a galera pra gravar ou coisa assim Mas antes de gravar, eu sempre chamo a galera aqui na PSN E a galera sempre é presente e chega junto mesmo E valeu mesmo, pela moral que vocês dão aí pra gente Entrando no serviço Pra poder fazer essa parada aqui, mas Ficar mais divertida do que é, entendeu? É, e... Eita porra, mas é uma piruleta muito escrota, moleque Na moral, não tinha visto essa porra aqui não, mano Acabei de adicionar essas corridas Três corridas que eu adicionei aqui hoje pra gravar E tá maneirinha, cara E a minha PSN também tá na descrição, tá, gente? É PS4, tá? Futuramente eu vou comprar o PS3 Pra poder jogar com a galera do PS3 E... O nome dessa série que eu tô fazendo aqui agora É Jogando com Inscritos É, vai ser isso aí Ó, dá pra roubar legal, eu acho, hein? Não sei não, vou tentar depois É... Vai ser Jogando com Inscritos Opa, isso aqui parece o que eu fiz, maluco É igual o que eu fiz Ah, é igual, cara Que sem graça, mas... Beleza, tá ao lado contrário Tá meio dificinho, tá assim Qualquer coisa a gente faz no Repetec GTA Só pra poder... Dá uma adrenalina no vídeo, né? Porque tá foda, né? Tá foda Eu não preciso nem estar em GTA Pra poder ficar estressado Já é a porra toda E é isso aí que vocês ouviram É... Se vocês curtiram a ideia Comenta aí embaixo Eu sempre vou deixar o comentário Pra gente ver se a galera vai apoiar A série nova que vai ser Jogando com Inscritos É... Pra galera que tem PS4, tá gente? Eu não tenho PC pra PC Game ainda E o PS3 eu ainda não comprei Então vai ser só Quem tiver PS4 vai poder jogar comigo aqui Adicionando Skype Você também que tem PS3 Tá adicionando Skype Mas... Mas... Não, não... É, pode adicionar Adicionando todo mundo Mas só vou... Eu só vou chamar mesmo Quem tiver jogando na hora, entendeu? Quem poder jogar na hora Então toda quarta-feira A gente vai chamar pra gravar O GTA Ou qualquer outro jogo Não sei se só for GTA Coisa assim Mas... Mano, eu acho que vou tentar roubar depois Não sei o que... É meio difícil É meio complicado O carro ficar rodando Calma aí, gente Deixa eu me concentrar aqui Que já já tem a gente Falar com vocês Qual é o esquema do... Do bagulho Eita Porra Porra Errei feio Errei muito E... Onde é que eu tava? Tá, eu tava falando aqui De chamar vocês... É, vou chamar vocês pra gravar GTAzinho Ou qualquer outro tipo de jogo, eu acho Ih, o maluco caiu ali Rockstar não aguenta mais Rockstar não aguenta a sessão lotada Igual a gente lota aqui, velho O bagulho que é... Louco, Rockstar Tá tirando, amiga Errei E... Adiciona aí no Skype Tá na descrição Não sei se eu tô falando tudo repetido aqui Tá na descrição Skype O PSN também adiciona Cara, o cara já tá uma volta à minha frente Porra É... Adiciona no Skype E PSN Segue no Twitter Tá foda Tá foda pra caralho Segue no Twitter Tá aí Segue a página do Patif Tá na descrição também O dia de gravação vai ser as quartas Tá, eu vou chamar quem tá online Cara, essa corrida aqui tá foda O maluco já terminou em primeiro lugar ali Caralho, o bagulho O bagulho aqui O pior que o bagulho roda Não, não Pra baixo Pra baixo Isso, garoto Ai, que delícia, cara Passei, não acredito Vem Porra Tava difícil, velho Tava difícil pra caralho, moleque Na moral Puta que fazia Como que é possível isso? É um chato de fazer Igual isso aqui Eu achei que ia ser fácil Achei que ia ter um repetete de tela Mas não vou fazer não Mais uma informação pra vocês aí Falando do Skype Eu já falei isso aqui É na sexta-feira que eu soltei o vídeo Já falei E... O que vocês acharam da ideia? Comenta aí embaixo O que vocês acharam da ideia Gostaram mesmo? Porra Chega junto Que a gente tá tentando Se aproximar de vocês Eu, por exemplo Tô tentando me aproximar mais de vocês Que... Inscritos novos Inscritos antigos Pra gente poder Tocar a ideia maneira Que aqui é só amizade, parceira Inscrito no fluxo Inscrito no cacete, meu irmão Eu que vou te dar Cara Eu tô na metade do mapa Eu tô, né? Eu acho que eu tô Inscrito no fluxo Caramba, Breno Games Seu viado Sai O maluco tá dando rage ali, véi Aí se eu cair Como é que os caras Sejam empacados lá Naquilo All Rider Lá, maluco Lá É o All Rider aquilo ali Como é que é o nome daquela porra? Eu não sei, véi Ô Zé, na moral Acerta o checkpoint Acerta o checkpoint Então acerta a rua pelo menos Aê, caralho Eu esqueço que se apertar a bola O carro Ele Ele volta pra visão normal Ele não fica nessa câmera Cinematográfica Porra, falei certo Eu falei certo? Eu nem sei se eu falei certo, né? Nem sei se eu tô falando certo E aí? O que vocês acharam do ângulo da câmera? Eu mudei aqui Eu deixei tudo certinho Se dá pra ficar de um jeito só Eu vou ficar esperto no NC também Porque tem muita Eu não sei se vocês que assistiram os vídeos anteriores Repararam Eu não vi o NC chegando Então eu tomava o NC do nada E do nada eu ficava com uma cara espantada aqui Sem entender o que aconteceu E na verdade Era o NC que tinha chegado E vamos embora aqui Vamos embora aqui embrasado Deixa eu ver É Embrasadão aqui Bora embrasado aqui Vamos embora passar o oitavo daqui a pouco Ele deve estar por aqui Eu tô em sétimo O sétimo e oitavo tá por aqui preso Então o NC eu acho que não vai chegar não, hein? Eu acho que não vai ter NC não Porque se eu fizer de primeira Eu vou sambar, moleque Eu vou sambar Eu vou sambar E feio na cara de todo mundo Sambém Bonito Lindo 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 Vou até mandar um Drift King aqui O sétimo vai terminar ali agora O NC vai começar a contar? Deixa eu ver, não O NC tá comigo, né? Eu vou dar NC na galera Isso sim É o cara esperando pra terminar de ré, moleque Na mora A galera tá me esperando aqui Que foda Mora que isso aí Isso aí, garotos Ei, garotada Vai lá, gente Pode terminar lá Vocês merecem a sua posição Vou buzinar pra você Pra você terminar, cachorro Termina lá Termina lá, desgrama Vai lá, termina Quer terminar não? Eu vou terminar aí Aí, termina Valeu É nóis Galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Curtiram a ideia? Chega junto Um like show Se inscreve no canal Para receber novos vídeos Se você é novo aqui no canal Se inscreve E adiciona no Skype aí Tem PS4 Adiciona no PS4 Chega junto Tem PS3? Adiciona aí na PSN aí Que quando eu tiver o PS3 A gente joga Beleza, gente? É E tamo aí Deixa eu tentar mandar um salve Eu não consegui ler o nome de todo mundo não Zé, na moral Deixa eu ver O NC tá contando O NC tá contando Não vai dar pra falar Vou tentar Se eu não tentar Se eu não conseguir Eu vou lançar um corte Mas salve pra todo mundo que tá participando, tá? Só pra finalizar aqui Mas eu vou tentar falar o nome de todo mundo Se eu não conseguir Fica por aqui o vídeo E é nóis Tamo junto Valeu Até o próximo Fui Salve pro Lucas Zezé Nunes Gabriel MC Traficante Pedro Breno Igor Leal Ademar Dudu Luanzinho VG Natan Iano Vitor Ian Ang Alguma coisa assim Mano Cara Foi complicado aquilo ali Foi muito complicado Mas aí consegui mandar o salve Agora sim Eu vou finalizar o vídeo de verdade Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Fui, gente É nóis Salve É nóis Fui Ah